Rapaziada, finalizando a revisão Motinha lavada Óleo da transmissão trocado Óleo do motor trocado Verificação dos apertos Da bolha e todos os parafusos Tá? Um serviço muito bacana aqui na Yamaha Tá? Recomendo demais Quem vier aí pode estar deixando A aprovação aí Dói sua largada e recomenda Tá? Moto zera de novo Não deu pra mostrar, rapaziada? Mas da próxima revisão Vou mostrar pra vocês, tá? Tudo certinho Tudo que foi feito O óleo eu vou estar deixando aí pra vocês Na sequência do vídeo aí Mas top demais, tá? Tudo certinho Conferência e verificação Tá? Parte elétrica Tudo bacaninha Tudo em pleno funcionamento Graças a Deus Então, bora, né? A próxima 5 mil Aí a branca ficando com Nmax branca da minha esposa Ficando com mil A gente já vende, já traz Já faz o mesmo processo Tá? É importante a gente Sempre manter E prezar pela Qualidade dos produtos Que a gente coloca Na nossa moto Desame O bom desempenho dela A garantia também Pra não perder a garantia, né? Garantia 4 anos aí Vou estar deixando O link da loja Na descrição No contato aí Tá? Deus abençoe a todos aí Fica com o vídeo Tamo junto Aqui, rapaziada Mostra pra vocês O óleo Da Yamalu Da Yamaha Próprio pra scooter Semisintético 10W40 Tá? Aqui vem Descrições Mas esse aqui É o óleo Recomendado Pra nossa Nossa scooter A diferença De farol Rapaziada Entre a MT-03 E a XJ O farol Da MT-03 Tô muito Aqui a parte Das motos Pra manutenção Rapaziada E mais um pouco Aqui na frente A gente tem A ANEL E ZERA ZERA Mota boa Mota ZERA Acho esse Tipo de moto Interessante Econômica Pra caramba Do lado Que a gente Tem a Phaser 150 ZERA Muito Tenta XTZ 250 Lander Pessoal Então rapaziada Esse foi o vídeo Da Primeira revisão De 1000km Da nossa NMAX 2021 2022 Espero que vocês Tenham gostado Se você não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Contribui aí Com a gente Pra mostrar pro YouTube Que nosso conteúdo É da hora Tá Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau